E antes de ir para o intervalo, gostaria de deixar algumas sugestões de leitura e a minha primeira sugestão é este Cabo Verde, um corpo que se recusa a morrer 70 anos contra a fome de 1949 a 2019. A partir do desastre da existência, José Vicente Lopes descreve o tratamento político que a questão alimentar foi tendo ao longo dos últimos 70 anos. O novo livro de José Vicente Lopes é lançado esta quinta-feira, dia 18, no Salão de Banquetes da Assembleia Nacional e será apresentado por Amílcar Spencer Lopes. A minha próxima sugestão, Buba, Rei dos Anjinhos, é o primeiro livro de contos infantis de ressurreição graça, as receitas deste livrinho, Reverter-se-ão para a pediatria do Hospital São Francisco de Assis. Do Brasil, Morte na Vida de Severina. Esta é uma obra-prima do poeta e dramaturgo e também diplomata brasileiro, João Cabral de Melo Neto, escrito em 1955. Só que nesta edição, a Embaixada do Brasil oferece-nos este Morte na Vida de Severina em crioulo de Santo Antão. A versão original do livro é uma das obras poderosas da literatura brasileira. Portanto, ficam feitas estas três sugestões e com destaque para este Um Cabo Verde, um corpo que se recusa a morrer do José Vicente Lopes, que é lançado no dia 18, aqui na praia, no Palácio da Assembleia Nacional. Saio agora para um breve intervalo. Eu já volto daqui a pouco. Até já.